Música Trabalhar com o Emicida é muito fácil, porque ele também produz, ele tem a sua MPC, ele tem a sua e-button push, então ele é um cara super interessado no processo todo. Os discos do Emicida, todos foram mixados em SSL, eu queria essa sonoridade também no DVD, já estou aqui na passagem, já estou apaixonado pela mesa, são fantásticos, estou realmente impressionado, estamos gravando em Pro Tools e um sistema da Waves de redundância. Eu estou gravando tudo flat, depois eu vou processar tudo no estúdio, são 72 canais, 24, 48. Está vindo tudo para a gravação primeiro, daí que vai para o PA e para o monitor. Eu tenho dois propósitos na verdade, um é fazer a mix o melhor possível dentro do que o diretor musical quer, e a segunda é não estragar a imagem, se tiver muito subgrave a imagem treme de algumas câmeras. Então hoje a gente vai ver qual é o limite do subgrave que eu posso chegar, CL5 Yamaha. É o jeito de trabalhar, a lógica do japonês é aquela coisa certinha que combina comigo. A gente teve que fazer toda uma decisão de escolha de microfones com a parte cenográfica. Todo mundo está com um microfone sem fio, porque é muito dinâmico a cenografia. Indiquei para ele os nossos microfones 9000 com as cápsulas 9-2-3-5, porque ele falava que ele tinha um problema de pressão sonora muito alto, muito grande no palco. Aqui é o único sistema digital que existe de transmissão sem fio digital no mundo sem compressão. Tínhamos lá 16 canais de 9000, mais 6 canais de 6000. Então já nos instrumentos não, foram utilizados os microfones dinâmicos, o Sennheiser, a série 900, os 421, 441, os microfones condensadores 914, os MK4. O show anterior, a direção musical pedia para valorizar a banda. Agora a gente está invertendo um pouquinho, valorizar mais o DJ, mais o rap. Usando a tecnologia criativamente para o show ficar mais musical e mais interessante para o público ver. Eu acabei fazendo de cada faixa que eu pude fazer um remix, mas às vezes esse remix não era um remix tão criativo, era um remix mais engenheiro, vamos dizer assim. Então eu usei bastante esse negócio para revitalizar, não é remasterizar, é revitalizar algumas bases do Emicida. Então nós fizemos uma coisa que é uma viagem de carro ouvindo o repertório. Porque eu acredito que quando a gente ouve o repertório fazendo mais alguma coisa, é mais próximo da experiência de um ouvinte que não está tão interessado. Está ouvindo porque está curtindo, não está ouvindo porque está ouvindo os detalhes. Eu trabalho o áudio sempre criativamente. A base não fica toda na mão do DJ. A gente pegar alguns elementos da base e jogar na mão de um músico. E no nosso caso, a gente optou em jogar esses elementos na mão dos percussionistas e começou a colocar os sons mais importantes da base nos Roland SPD. Em vez de sair na base do DJ, eles saem separados e a pessoa vai tocando na percussão no SPD, que cênicamente fica demais e também sonoramente fica bom porque vai separado para o PA e o engenheiro de PA pode trabalhar esses sons melhor. Quando eu mixo DVD, eu mixo a primeira parte de estéreo e daí eu printo os stems e aí eu vou para o 5.1. E aí o 5.1 eu faço o in the box, né? Mas toda a parte de estéreo é um mixo na mesa, ou numa 4.000, numa duality. No nome, na arte da música, antigamente na arte do álbum, hoje na arte da música, o nome que está lá é o nome do artista, não é o meu. Então, o que for feito, o artista tem que concordar 200%. O artista tem que se sentir representado e defender. Então, se eu fizer alguma coisa que um artista não concorde, eu sou o primeiro a não concordar.